Música Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Ontem no programa Pedra da Audiência, a convidada foi Filomena Pinto da Costa, que deixou alguns conselhos para os portugueses que pensam em viver em Maputo e estabelecer negócios, e abordou também questões políticas, nomeadamente a sua admiração pelo autarca Rui Rio. Continuo a aconselhar que não devem ir assim sem terem nada à aventura, não sei o que não, ir lá passar umas férias, que é bastante agradável, não é? Passar e saborear aquelas maravilhosas águas do Índico. Eu tenho dito isso publicamente já por diversas vezes, eu tenho muita admiração pelo doutor Rui Rio, acho que é um homem com coragem, é um homem íntegro, e fez realmente da cidade do Porto, fez muito pela cidade do Porto. Eu sempre, mesmo quando ouvia certas críticas ao trabalho dele, era por pessoas, pessoas criticavam só por criticar, porque às vezes acontece isso, as pessoas são levadas pelas notícias, influenciam-se, deixam-se influenciar pela televisão, deixam-se influenciar pelas notícias dos jornais, e muitas vezes são manipulados completamente, não é? Nós sabemos, como jornalistas, sabemos perfeitamente como manipular a opinião pública, mas também é preciso ver, é preciso sair à rua, e é preciso ver com os olhos de ver, não só ver o que os outros dizem. Provavelmente uma gestão à Rui Rio impediria a entrada da traica em Portugal. E eu não sei, isso já não posso dizer, porque não sou economista, eu sou de letras, não sou de matemáticas, e essas contas, não sei em que ponto é que elas estavam, aliás, como eu não sei, eu acho que nenhum português sabe, porque nós nunca sabemos como é que estão aquelas contas. O mal dos políticos é esse mesmo, é que nunca são transparentes, nunca vão dizer nada. Eu lembro-me que eu estava em Maputo, e Passos Coelho foi a Maputo, oferecer 7,5% dos nossos 15% na parte da Cabora Baça, da barragem hidroelétrica, foi oferecer os 7,5%, alguém lhe perguntou por quanto é que ele negociou, e ele disse que não podia responder, mas não pode responder. Então ele é o representante de um país e não pode responder quanto é que o país ganhou com essa cedência de 7,5%. Foi recentemente criado o Movimento Nacional de Emergência de Restauração com o objetivo único de salvar e defender os interesses dos empresários da restauração em Portugal, mas para nos falar deste movimento tenho comigo Daniel Serra, coordenador das regiões deste movimento. Obrigado pela sua presença, Daniel. Eu que agradeço. Como é que surgiu este movimento e em que formato é que ele surgiu? Bem, este movimento surgiu fruto da vontade de vários empresários do Norte. A ideia vinha sendo alimentada por várias pessoas de forma isolada, sem se conhecerem, e houve um certo dia que, em conversas cruzadas, fruto dos negócios, juntamos vontades e há cerca de três meses criamos o Movimento Nacional de Empresários da Restauração. E foi assim que surgiu? Foi assim que surgiu. Portanto, isso vem, há toda uma história atrás disso. Tem um mês, não é? Três meses. Três meses. Três meses, exatamente. Evidentemente que as causas que deram origem ao projeto, a este movimento, têm a ver com a questão do IVA. Portanto, isso foi a gota d'água. 23%, não é? 23%. Obviamente que durante anos que esta classe da restauração foi sempre prejudicada, por não estar devidamente unida, fruto também da característica própria do empresário da restauração. O empresário da restauração trabalha cerca de 14 a 16 horas no restaurante e não tem tempo sequer para a família e quanto mais para o associativismo. E daí, essa falta de união do setor ter prejudicado, de facto, a restauração, acontecendo que neste momento, atualmente, será o setor mais taxado e o setor mais controlado de todos. Penso que em paralelo com o setor da saúde. E estes custos de contexto tão elevados foram frutos, de facto, da falta de união do setor. E o movimento, o que vem fazer, portanto, pretende ser um movimento absolutamente apartidário, não quer estar ligado a qualquer partido, pretende ser um movimento genuíno, e é, de facto, um movimento genuíno porque aparecem de vontades de pessoas com o único objetivo, de facto, a defender a sua empresa, o seu posto de trabalho, no fundo, o setor. É o que nos propomos. Daniel, você é o coordenador das regiões, como há pouco também já nos referiu. Neste momento, qual é o estado da restauração a norte? Bem, eu acho que aí tinha que fazer primeiro um enquadramento do estado do país. A situação do país é extremamente, está, chegou, no meu ponto de vista, fruto de, enfim, de políticas continuadas, não colocando aqui qualquer partido, fruto também da responsabilidade dos portugueses, porque os portugueses são quem, no fundo, participam e colocam as pessoas e responsabilizam as pessoas, fruto de uma desunião total dos portugueses, de um desinteresse total, portanto, toda a gente vivia relativamente bem, gastavam aquilo que podiam e que não podiam, isto resultou naquilo que eu sempre achei que ia acontecer, portanto, e neste caso, foi a partir de 2008, com a questão dos Estados Unidos, a bolha imobiliária, aí deu origem ao descalabro e, no fundo, revelou-se aquilo que já estava há anos a ser, por assim dizer, cozinhado, e Portugal não foi, foi aquilo que sofreu mais, porque também, enfim, fruto da inércia dos portugueses e da pouca união que tinham, enfim, sejamos este caos e neste momento estamos a ser intervencionados. De qualquer modo, eu penso que o nosso povo, e é uma característica que eu me orgulho bastante, apesar de sabermos que assim é, é um povo que se reúne e se une, neste caso, por isso é que aconteceu o movimento do 15 de setembro, acontece este movimento de empresários da restauração, que de forma responsável pretendem, enfim, não é substituir os políticos, nem substituir as associações, mas dar aqui um pouco, um contributo, que demonstrem que o que existe em termos de instituições é tudo muito fruto de anos de um certo comodismo, por assim dizer, as pessoas que, porventura, até que lá estão, até nem terão uma responsabilidade direta neste momento, mas a questão é que isto foi conduzido, são anos de uma forma de estar, e as pessoas que estão no poder, e no fundo nos bastidores também, que são os assessores e tudo mais, são pessoas que não conhecem a realidade do país. E o facto de não conhecer essa realidade muitas vezes prejudica, e falando especificamente neste setor da restauração, com este ano foi, digamos assim, com o IVA a 23%, foi um ano difícil para o setor da restauração? Seguramente que sim. Está a ser um ano difícil. Está a ser terrível. Aquilo que se previa quando anunciaram a subida, está a acontecer, se calhar, com um impacto ainda maior do que eu imaginava. Eu até trouxe aqui um gráfico, só para perceber que o nosso país, em termos de posicionamento de IVA, e não consigo compreender, sinceramente não consigo compreender, eu estive há dias, ontem e ontem, no Ministério da Economia, com a Secretária de Estado do Turismo, e fizemos-lhes ver, fomos quatro empresários falar com a Secretária de Estado e fomos explicar que, de facto, a situação a que nos levaram, este governo, tornou insustentável e absolutamente inviável a restauração em Portugal. Isto porquê? Porque se... Estamos praticamente no final, Daniel. Exatamente. O que eu queria dizer, assim, de forma prática, é que, de facto, o objetivo deste governo, que é captar divícias, buscar dinheiro, de facto, à restauração, está a destruir a restauração. E o nosso país, eu tenho aqui um gráfico, que é... Podemos estar lá para casa, para quem quiser ver. O nosso país está à par da Grécia, e veja-se a destruição que está a acontecer. Portanto, nós estávamos a 13, passámos a 23. E os outros países todos, por aí abaixo. Portanto, algo está mal. O país intervencionado, a Irlanda, está muito abaixo. Desceu. Portanto, não se entende. E agora, nós acreditamos, e o objetivo... E está aí também um apelo. Qual é o apelo que estão a fazer? O apelo é que no dia 16, próxima terça-feira, em frente à Assembleia da República, se juntem dezenas de milhares de empresários da restauração. Esperemos que sim, e acreditamos que vamos conseguir. Temos que aproveitar, em França, há uns anos atrás, o IVA era 17,5% e os franceses uniram-se e conseguiram, de facto, reduzir o IVA para 5,5%. Muito bem. Daniel, o vosso objetivo também é esse, reduzir o IVA? Seguramente, embora existem outros custos de contexto que vamos tentar. Também. A todo custo no futuro, mas a proposta imediata, aquilo que queremos, é a redução do IVA para 6%. Porque eu penso que mesmo a 0%, se isso prolongar, o setor já não vai ter salvação possível. Muito bem. Obrigada, Daniel Serra. Fica então aqui o desejo do setor da restauração baixar o IVA a 6%. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Se 2012 fosse um ano normal, hoje começaria no Porto a 7ª edição do Trama, o Festival de Artes Performativas. Mas a crise levou a Fundação de Serralvos a fazer alguns cortes e, por isso, o trama não sai este ano às ruas. O festival foi criado em 2006 com o objetivo de se tornar uma iniciativa anual que mexesse com a cidade. Segundo Avança Hoje, a edição do JPN, em entrevista com uma responsável de Serralvos, a conjuntura e a situação financeira atual levou a instituição a rever a programação para 2012. O novo mapa administrativo de Gaia chega hoje para aprovação à Assembleia Municipal. Mas se houver acordo entre a coligação PSD-CDS e o Partido Socialista, o mesmo não se deve passar na discussão na Assembleia. Tudo porque há quatro juntas que prometem votar contra a proposta. A fusão de Crestuma com Olival e Sandim com Lever não é vista com bons olhos pelos autarcas locais. As queixas são muitas desde a fronteira entre Sandim e Lever que quase não existe a classificação de freguesias urbanas quando, na opinião dos autarcas, estas deveriam ser rurais. Esta semana, os utentes do Centro de Saúde Felgueiras manifestaram-se contra a falta de médicos na região. Em resposta, a Administração Regional de Saúde do Norte colocou ontem mais três médicos na Unidade de Saúde. O porta-voz dos utentes mostrou-se satisfeito com a medida, mas lembra que ainda faltam médicos em Felgueiras, uma vez que no Conselho existem cerca de 35 mil utentes sem médico de família. Manchas azuladas e acastanhadas e um cheiro desagradável foi este cenário no Rio Tâmega e que se pode ver nas freguesias do sul de Amarante. A situação, segundo a autarquia, terá sido provocada por uma descarga ilegal de origem desconhecida. Ontem, técnicos do município estiveram na margem esquerda, na freguesia de Salvador, a fazer recolha de amostras de água que enviaram para análises. Manuel dos Santos, ex-deputado socialista, esteve à conversa com a Regiões TV e falou do Estado do país e do governo. O mote foi dado pelo livro que publicou em 2004. Manuel dos Santos, economista e ex-deputado socialista, defende que o país deve renegociar os compromissos que tem com as entidades externas. O socialista vai mais longe e garante que o executivo de Pedro Passos Coelho não tem conseguido nada. Acho que o governo está ajoelhado, porque o governo não tem conseguido praticamente nada, mesmo este suposto adiamento de um ano no cumprimento das metas, que não é realmente assim, não tenho tempo para tecnicamente explicar isso, mas trata-se única e exclusivamente de uma decisão da Troika, tendo em conta os erros de previsão que a Troika cometeu. A Troika achou que o remédio que nos era imposto ia conduzir a uma determinada recessão, e essa recessão foi muito maior. E então a Troika, por sua iniciativa para compensar esse erro, digamos, arrastou o ajustamento por um ano. Não se trata propriamente de uma conquista de Portugal. Não foi Portugal que disse já que isto tudo correu tão bem, vamos lá ter mais um ano, porque os portugueses não tenham tantos sacrifícios, mas independentemente disso, o governo português tem estado passivo, subserviente e obediente àquilo que são as normas dos nossos criadores, e portanto tem estado realmente ajoelhado. A palavra ajoelhado que o economista usa não foi escolhida ao acaso. Em 2004 publicou o livro com o título Não Podemos Ajoelhar, uma obra que garante ainda está atual no que diz respeito às finanças públicas e à própria Europa. Se analisarmos o conteúdo das diversas intervenções que vêm descritas no livro, nomeadamente as intervenções que eu fiz no Parlamento Europeu, mas também no Parlamento Nacional e nos Jornos de Comunicação Social, a maioria delas, sobretudo as ligadas às finanças públicas e às finanças públicas europeias, à situação económica portuguesa, estão muito atualizadas e são muito atuais, porque alguns dos alertas que eu fiz, por exemplo, em 2002, num debate no Parlamento Europeu sobre o plano de estabilidade e crescimento, tem hoje perfeita a equidade e atualidade. Eu lancei o alerta para algumas dificuldades que este plano ia ter na implementação e concretização junto dos Estados-membros, isso foi o que se veio verificar. Depois, finalmente, o título. O título é hoje muito atual. Nós não devemos ajoelhar, porque estamos confrontados com uma situação muito difícil do ponto de vista económico, social, político e até moral, e os portugueses não devem ajoelhar por outras dificuldades, devem lutar contra as dificuldades, não de uma forma acomodatícia, não de uma forma passiva, mas de uma forma de, basicamente, evitarem que mais injustiças sejam criadas. As expressões usadas podem ser muitas. Portugal já ouviu que estava de tanga, doente e que não se pode ajoelhar. E as expressões não são mais que o retrato de um país, abraço com cinco letras, as cinco que compõem a palavra e não expressão, crise. Na cidade do Porto, já se produz cerveja artesanal. O negócio é praticado por três amigos que se juntaram para vender cerveja gourmet, mas também ensinar aos mais curiosos a produzi-la em casa. Há mais de 4 mil anos, os egípcios fabricavam-na. Agora, qualquer pessoa pode fazê-lo em sua casa. A cerveja artesanal tem vindo a crescer no mercado e são muitos os amantes de cerveja que gostam de saboreá-la. Seguindo receitas tradicionais e dando-lhes um toque pessoal, também três amigos decidiram apostar neste setor. Intitulados de os três cervejeiros, Pedro, Arménio e Alberto produzem no Porto uma cerveja diferente das que se encontram por aí. Distingue-se da forma que é uma cerveja feita por métodos artesanais. Portanto, não tem nada a ver. É uma cerveja 100% malte, não filtrada, não tem corantes, não tem conservantes. Portanto, logo aí dá-lhe outro corpo, outros aromas, vai-se buscar outras propriedades que a cerveja industrial não tem. Sovina, é esse o nome da cerveja que de Sovina não tem nada. A marca oferece quatro tipos de cerveja, Amber, Ales, India Pale Ale e Stout. Os três amigos pretendem lançar edições limitadas de diferentes cervejas para além da cerveja à pressão, que estará em breve no mercado. Realmente, teve uma situação excelente, porque é tão envolvido que acaba por ser aceito, fica no ouvido e dá aso até a algumas brincadeiras muito interessantes. O processo de fabrico de cerveja é simples, rápido e barato e todos podem seguir em casa e quem sabe, se desta forma não se descobre o talento de cervejeiro que existe dentro de cada um. Para além da venda online de todos os materiais precisos para a produção de cerveja, os três cervejeiros realizam também workshops para ensinar aos mais curiosos esta arte. Temos workshops que fazemos com alguma frequência de mês e meio a mês e meio e demonstramos, enfim, a grupos de pessoas que efetivamente é fácil levar a cerveja em casa e é um entusiasmo cada vez mais crescente de pessoas a quererem enverdar por ter a sua própria cerveja e a sua própria receita. A Sovina está a vender em vários locais do Porto pelo preço de 2 euros, mas para os mais aventureiros pode ficar mais barata. Agora que é conhecido o método de fabrico, basta produzi-la em casa. E passamos agora, como já é habitual no Jornal Regional, ao nosso comentário de hoje. Comigo tenho Ricardo Puxiga. Ricardo, obrigado pela sua presença. Olá, boa noite. Começamos com um dos temas que marca certamente estes dias. Começamos com o tema do novo mapa das freguesias e, Ricardo, aquilo que eu lhe pergunto é estamos praticamente a chegar às eleições autárquicas de 2013, estamos com esta questão das freguesias, estamos com muita contestação também. De que forma é que, digamos assim, este novo mapa das freguesias pode de alguma forma vir a não se concretizar? Acha que pode vir a não ser uma realidade, como se pretende, que seja tão breve quanto isso? Bom, eu penso que vai ser extremamente difícil o Governo avançar com este projeto, a famosa Lei Relvas, na medida em que, mesmo dentro da maioria dos partidos que constituem a base eleitoral do Governo, não está a ser pacífico a gestão deste processo. Aliás, aqui na área metropolitana do Porto é um exemplo das cisões que estão a existir das diferentes sensibilidades. Dava, por exemplo, o caso do Porto, em que na Assembleia Municipal do Porto a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara e pela maioria PSD-PP foi chumbada na Assembleia Municipal, mas também em processos como, por exemplo, na Maia, em que o Presidente da Câmara, embora tenha avançado com a iniciativa, afirmou publicamente que tinha muitas reservas na forma como este processo de reorganização territorial estava a ser levado a cabo. Não será certamente o único? Não, aliás, o que é mais estranho é que num processo que é feito à luz de princípios de eficiência, de criação de sinergia entre recursos, em aprofundar a participação e a coesão das populações em espaços territoriais mais coesos e mais afirmativos, o que nós verificamos é que no Porto há uma determinada decisão que é votar contra, na Maia vota-se favoravelmente a existência da divisão territorial, mas em Gondemar, por exemplo, já também se votou contra o processo de reorganização. Isto é, eu acho que o processo foi mal gerido. Um processo de reorganização territorial, sobretudo em estruturas que são muito próximas das populações e que têm um papel fundamental na gestão do território, tem que ser feito numa lógica planeada e numa lógica global, com princípios e ideias verdadeiramente discutidos e percebidos pelas populações, porque de outra forma estamos a confundir a árvore com a floresta e eu confesso que não estou a ver que, mesmo que esta reorganização vá para a frente, que haja depois condições para gerir convenientemente os objetivos que a justificaram. Terá, certamente, envolve certamente também outras questões depois quando, digamos assim, ficar tudo acertado e quando houver este novo mapa das freguesias, haverá certamente depois também outras questões que terão a ver com a agregação das próprias freguesias e a distribuição de serviços. E há aqui uma injustiça também muito grande neste processo, que é o Governo entendeu que, apesar das deliberações das assembleias municipais, que são soberanas do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legislativo na definição daquilo que é a gestão administrativa de cada território, de cada concelho, as assembleias, se não chegarem a acordo, o que a lei diz é que vai ser uma unidade técnica em Lisboa que vai decidir a reorganização administrativa. Ora, esta divisão do território por pessoas que não conhecem as necessidades das pessoas, isto é, uma divisão e uma reorganização a esquadro e nos gabinetes em Lisboa não pode dar bom resultado. Muito bem. Deixamos então o tema das freguesias e passamos agora ao tema das eleições autárquicas e os próximos candidatos. Até agora só está um confirmado, que é Luís Filipe Menezes e também o autárquico, o nome escolhido pelo PSD para Matosinhos. No que diz respeito à área metropolitana do Porto, como lhe parece que terá que ser o perfil dos candidatos escolhidos? Olha, eu gostava de lhe dizer em primeiro lugar que os partidos não vão ter uma tarefa fácil em encontrar um candidato que mereça a confiança das pessoas. O PP, o PSD, o PS, em qualquer destes conselhos. Porque hoje a gestão autárquica é uma gestão extremamente complexa. Neste momento a confiança das pessoas para com os políticos está a níveis nunca vistos e portanto encontrar um perfil de alguém que ao mesmo tempo demonstre capacidade técnica para gerir uma autarquia com a complexidade das autarquias que nós temos na área metropolitana do Porto e ao mesmo tempo desperta a confiança das pessoas vai ser de facto muito difícil. Agora, no Porto temos uma surpresa, uma grande surpresa porque o Filipe Menezes era o candidato que todos pensavam que seria pacífico e que arrastaria uma onda de apoio e verificamos que é ao contrário. Dentro, designadamente, da maioria PSD-PP um conjunto de personalidades destes dois partidos têm publicamente assumido o repúdio desta candidatura e portanto eu penso que há um dado novo que muda completamente a projeção daquilo que pode ser o resultado das eleições autarquicas no Porto. Pode vir a mudar muita coisa e com o Filipe Menezes candidato à Câmara do Porto fica Gaia. Qual é o seu nome? Qual é o nome que acha que pode vir a ser o seu nome? Eu tenho uma concepção muito participativa da escolha de candidatos às autarquias isto é entendo mesmo que o processo de escolha até devia ser umas primárias mais alargadas à população um modelo muito próximo daquilo que nós encontramos por exemplo nos Estados Unidos da América e mitigado em França. Não vejo que de facto a escolha de candidatos possa ser uma feira de vaidados. Nós ouvimos por exemplo do doutor Filipe Menezes que o seu candidato para Gaia seria Marco António. Nós temos que ouvir as comissões políticas dos partidos temos que ouvir a comissão política concelhia do PSD mesmo no Porto estranho que o doutor Filipe Menezes tenha avançado sem escutar previamente do ponto de vista até estatutário o pensar e o sentir dos seus militantes da concelhia do Porto e portanto eu penso que quem é soberano nestas situações devem ser as concelhias de cada partido que devem fazer uma avaliação do perfil naturalmente tem que ser alguém com capacidade ganhadora mas um perfil de confiança um perfil de credibilidade e um perfil de competência técnica para gerir o grande desafio que todos os conselhos e a área metropolitana do Porto têm pela frente. Muito bem. É certamente um tema que iremos falar aqui mais à frente certamente quando já houver digamos assim mais candidatos quando já tivermos mais nomes. Passamos agora para outro tema o crescimento das exportações portuguesas em Portugal para fora da União Europeia é de 13,7% vemos aqui que o nosso grande parceiro a União Europeia deixa agora de o ser. Eu acho que esta notícia é uma boa notícia e lembra-se que na última semana tínhamos falado que eu gostava de falar e comentar consigo uma boa notícia é uma boa notícia de facto 13,7% o aumento das exportações no mês de agosto de Portugal para fora da União Europeia outro dado muito importante é que este aumento das exportações é conseguido graças aos setores tradicionais designadamente dos setores tradicionais muito presentes na economia do norte designadamente o têxtil e o calçado e isso é de facto algo que nos entusiasma e nos dá um bocadinho de esperança nesta situação complicada que o país atravessa. Agora faz-nos pensar novos mercados novos mercados isto é nós temos que colocar em cima da mesa hoje uma ideia que é assumida sem discussão de que a União Europeia continua a ser o nosso parceiro económico prioritário porque de facto faça a situação da Europa nós temos que pôr as nossas empresas a olhar para mercados fora da União Europeia designadamente mercados das economias emergentes como é o caso de África e da Ásia o que obriga novas políticas públicas de reorientação do apoio à internacionalização das empresas portuguesas e obriga as empresas portuguesas também a reorganizarem-se e a olhar de outra maneira para mercados que até agora não têm sido explorados e onde está o futuro delas. E também terem a noção que têm que ser mais competitivas? Têm que ser mais competitivas e sobretudo têm que ter outra dimensão porque os mercados emergentes fora da União Europeia têm uma dimensão muito grande as nossas empresas são boas empresas mas têm uma dimensão reduzida vai obrigar a mudanças culturais e de gestão muito grandes é um grande desafio que os nossos empresários têm pela frente. As empresas portuguesas portaram só no primeiro semestre deste ano 184 milhões de euros em bens e serviços para Moçambique. É verdade Moçambique é uma das economias emergentes da África que está a contribuir para este aumento das exportações Angola afirma-se também cada vez mais como um dos grandes mercados designadamente para setores fundamentais como é o têxtil mas também por exemplo o vinho e depois temos o grande mercado asiático ainda muito pouco explorado por nós onde milhões de consumidores que têm neste momento uma capacidade financeira muito interessante e onde os portugueses têm que começar a olhar com mais cuidado designadamente para exportação de produtos agrícolas produtos textos de qualidade com design com marca porque a marca portuguesa nos países emergentes além de ser a marca Portugal é a marca Europa e isso vende e nós temos que aproveitar também essa capacidade de venda da marca Europa. Ou seja, novas janelas. Novas janelas. Ricardo, muito bem terminamos por aqui o nosso comentário de hoje de fora deste comentário ficou o Orçamento de Estado 2013 que só para deixar aqui o apontamento foi aprovado depois de 20 horas de negociação mas certamente iremos falar melhor para a próxima semana obrigado Ricardo Quanto a nós ficamos a saber como estará o tempo para amanhã E é esperada chuva em todo o país quanto a temperaturas o Porto vai ter uma máxima de 20 graus e uma mínima de 17 Lisboa vai registar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 18 e em Faro a máxima será de 24 graus e a mínima de 20 É tudo por hoje a informação já sabe está de regresso amanhã até lá fique bem Tchau 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 Tchau